Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, eu tô aqui com mais um vídeo É um unboxing, mas na verdade é pra mostrar as coisas que eu comprei lá no parque do Universal, da Ilha da Aventura, do Harry Potter Lá na Ilha da Aventura, galera, tem uma área específica para o Harry Potter, se vocês não viram o meu vídeo sobre o Universal Studios, veja ontem Na verdade são duas áreas gigantescas dedicadas a todo o mundo do Harry Potter E tem um monte de coisa aqui que eu comprei lá somente pra mostrar pra vocês, porque é um monte de coisa que eu não vou mexer depois, né Tudo isso aqui que eu comprei tem no filme, certo? E eu achei muito maneiro Eu vou mostrar primeiro os doces pra vocês, depois eu mostro as outras coisas não doces, que no caso é isso aqui E isso aqui, então deixa eu tirar da frente e mostrar primeiro os doces pra vocês Bom, a gente tem aqui primeiro os feijões de todos os sabores, galera, isso aqui é muito legal Desde o primeiro livro tem isso aqui, certo? Que são... é como se fosse uma balinha ou uma jujuba Só que são de todos os sabores Eu não me atrevo a comer isso aqui porque realmente tem sabores horrorosos, como vômito, catarro e essas coisas malucas Deixa eu abrir aqui pra gente ver, se não me engano tem uma lista com os sabores, né? Deixa eu abrir aqui Tem... tem um papel aqui Ah, tem sim, tem a lista aqui, mas vamos dar uma olhada, olha só como é que é Né? São aquelas balinhas, tipo umas jujubinhas, né? Nada... nada de excepcional Mas, né, você pode ver aqui que tem a lista com os sabores, né? Ó, deixa eu ler pra você, ó Pimenta preta, vômito, sabão, ovo podre, aí tem normais como a maçã verde, marshmallow, aí tem ali minhoca, boogies Boogies é meleca, catarro, earwax, que é cera de ouvido, aí tem blueberry, salsicha, limão, grama, tutti-frutti, dirt é tipo terra Ah, caraca, que coisa doideira, hein? Tá vendo? Um monte de sabor esquisito e tá aqui mesmo Eu não vou me atrever a comer esse troço não, porque eu não quero passar mal aqui não, mano, né? Lá no Rio talvez eu experimente, agora aqui eu não vou... Mas Jesus, comer um troço aí de vômito, tá amarrado, eu não como não, tá louco, bota pra cá Vai pra cá, vai pra cá Pô, esse... ah, isso aqui tudo bem, isso aqui eu como Isso aqui, galera, é o sapo de chocolate, né? Bem... um item bem icônico da história do Harry Potter, né? Que desde o primeiro também tem Obviamente o sapo de chocolate aqui não vai sair andando, tá? Ele vai continuar aqui bem paradinho Mas, além do sapo de chocolate, também tem a figurinha de algum bruxo famoso aqui Coisa que era, que tinha também, né? Nos livros e filmes do Harry Potter Aqui atrás tem, né? Coisas normais Escrita Wizarding World of Harry Potter Vamos abrir... Deixa eu pegar a tesourinha aqui Sempre tem... não tô com meu estilete aqui hoje Porque, né? Não vou trazer estilete pra cá Mas eu achei a tesourinha pra comprar A gente compra... eu comprei aqui e... Vamos abrir... Ah... Esse aqui é o sapo de chocolate Bem maneiro, né? Bem maneiro Fora da cara... fora do plástico Vamos abrir agora Não, eu acho que ele não sai voando, hein? Não... é, não... não sai voando Ele tá aqui E vamos ver quem foi a figurinha que veio pra gente É colecionável, claro E, ó... foi a Elga Hufflepuff Elga Hufflepuff, se eu não me engano É a fundadora da casa, né? Lufa-luf, né? Pra quem conhece De Hufflepuff virar Lufa-lufa, né? É um negócio meio bizarro Aí a imagem se mexe Porque no mundo do Harry Potter Todos os quadros e tal Se mexem E é o caso aqui também E aqui atrás tem a história dela Ah, tá escrito isso mesmo, ó Um dos quatro fundadores de Hogwarts A escolha, não sei o quê Foi o Hufflepuff, né? Que virou a casa dela Não, podia ter vindo do Double Dory, né? Isso aqui é bem legal Então se eu morasse por aqui Talvez eu colecionasse isso aqui Comprasse sapo de chocolate Pra ter todas as figurinhas Né? Deixa eu guardar aqui Vamos abrir, então, o sapo Pra dar uma olhada como é que é Fora do plástico Ele... não, ele não vai sair andando Não adianta Pode até querer, mas não vai sair Tá aqui o sapo de chocolate É pesado, mó? Chocolate pra caramba O que que tem? Depois eu vejo se isso aqui é bom Bem... bem legal, né? Sapo de chocolate Bota aqui de volta Guarda Vamos ver, então Agora, varinha de chocolate Certo? The chocolate wand Feito com chocolate preto Quando eles falam dark chocolate Quer dizer que é tipo Meio amargo Tá certo? Eu não curto muito chocolate Meio amargo Mas, né? Sabe lá Vamos abrir É... cadê? Abrir aqui Ah, e tudo isso foi comprado na loja Chamada Honeydukes Que é a loja de doce que tem em Hogsmeade Né? Ó, tá aqui Vamos tirar E tá aí a varinha Varinha de chocolate Maneiro Ah, que legal, cara Na moral Guarda isso aqui Vamos ver, então Aqui, ó Essa aqui é a barra de chocolate da Honeydukes Que é a loja de doces que tem em Hogsmeade Né? Vou abrir pra gente ver também Se tem, sei lá Se tem alguma textura Alguma coisa diferenciada No chocolate Ou se é só um chocolate mesmo É, ah, um chocolate, né? Com o Honeydukes Engravado nele, né? Bom Então aqui acabaram os doces Acabaram os comestíveis Eu vou pegar, então, ali As outras paradinhas que tem Galera, nós temos agora O pomo dourado Tá certo? Golden Snitch Do quadribol do Harry Potter Né? O que? Se você pegar ele O jogo acaba E ganha São 150 pontos? Acho que são 150 pontos Né? Golden Snitch Tá escrito aqui Atrás tem Ele funciona com bateria Ele, pelo visto Bate as asas Se ele voa Não sei Vamos descobrir Será que funciona? Vamos abrir aqui Tem um plástico Vamos Remover O plástico aqui Vai, meu filho Isso, pronto Vai, meu filho Abriu Coisa diferenciada aqui Parece que fez de plástico Né? Vamos tirar daqui Tem que cortar aqui atrás O troço tá bem protegido Corta, meu filho Vem Sai, caceta Saiu Não tem nada aqui Dentro da caixa Só tem O pomo de ouro Aqui Tem um Tem um standzinho Pra colocar ele Enquanto você não estiver Jogando quadribol Calma aí Ele prende Ou só pra jogar Aqui em cima Bom, tô Acho que Tá aí Bem direitinho Bem bonitinho As asas E provavelmente Quando eu tirar Que ele vai sair voando Ah, tem um botão Eu vou Isso aqui eu vou tirar Pra ativar Certo E Em teoria É só apertar aqui Que ele vai começar A voar Quer dizer Voar Bater asa Né? Vamos ver Ah, que legal Ah, que maneiro Não, ele não vai voar Né? Essa velocidade aqui Não, né? É, não vai voar Não adianta E se eu botar ele aqui Será que ele voa? Voa não Mas sei lá Vou fazer alguma coisa diferente Eu tô tentando Prender essa merda aqui Mas não vai Parou não Para não, rapaz Continu voando É, tá aí Esse opomo Bonitinho, né? Ah, que legal Tá bom Já deu, né? Cala a boca Meu Deus Ué, balança ele para, é isso? Sei lá Vamos então pegar agora Para finalizar A varinha mágica, né galera? Eu comprei a varinha mágica Do Harry Potter Que tá aqui Vem nesse Nessa embalagem aqui Irada Que é do Ollivanders O cara que faz As varinhas Uma sacola maneira Deixa eu tirar daqui Deixa eu tirar o pomo Daqui também Bota pra cá E aqui vem a caixa Da varinha É muito parecida Com a que tem no filme E como é descrito No livro também Aqui atrás diz Wizarding Wizarding World Of Harry Potter E Bom É isso aí Tem o nome Tem o Harry Potter Você pode comprar Varinha de quem você quiser Tem de praticamente Todos os bruxos do livro E do filme Tem lá Certo Vamos abrir Então É bem legal A caixa parece que é meio feita de couro Tem um mapa aqui Que eu vou explicar pra vocês Pra que que serve E tem A varinha Tá Essa é a varinha Do Harry Potter Eu não sei qual das varinhas Eu acho que essa aqui Deve ser a primeira varinha Que ele Que ele recebeu Né E essa aqui galera Ela funciona Ela tem mágica Entendeu Na verdade é o que eles disseram O que acontece Podem ver aqui Não sei se vai dar pra vocês verem Eu acho que dá Ah tá muito ruim De vocês verem Mas na ponta Tem tipo um sensorzinho Esse sensor Se você for em lugares específicos Da Lá do Universal Studios Da Ilha da Aventura Você mexe essa varinha na parada E faz alguma coisa acontecer Tem uma interação com o cenário E é por isso que vem esse mapa Esse mapa aqui São os lugares Onde você pode utilizar Esse negócio mágico Dá uma olhada Deixa eu abrir aqui Ó E você tem que falar Será ainda Caramba que legal E aqui atrás tem o que É a mesma coisa Não São os dois lugares É tanto na Ilha da Aventura Lá em Hogsmeade Quanto no Beco Diagonal Certo E aí tem aqui Em ordem Começa aqui No primeiro A gente pode fazer O incêndio Que é na loja Dos oncos Tá vendo Depois tem o O dois Cadê o dois Tem a Aresta Momentum Lá do E tem o nome das lojas Nome dos lugares Pô bem legal Mané Na moral Eu devia ter feito isso Quando eu fui lá Nem me liguei Mas tava muito cansado Nem dava Nem aguentar Maneiro né O mapa com várias paradas Várias localizações Agora eu tô curioso pra saber Um monte de coisa Dá pra mexer em várias paradas Irado Bom galera Era isso Espero que vocês tenham gostado Eu comprei esse negócio Só pra mostrar pra vocês E eu achei muito legal Eu sei que muita gente gosta De Harry Potter Eu também gosto demais Na verdade eu gosto muito mais Dos livros Eu comecei a ler os livros Desde quando saiu E Eu gostei Eu achei muito bem feito Essa varinha Não só essa Todas as varinhas São totalmente personalizadas Totalmente diferentes Uma das outras Tem que ver do Voldemort Do Voldemort É irada também Comprei do Harry Potter Porque eu imaginei Que vocês gostariam De ver a do Harry Potter Se um dia Eu voltar lá Eu compro As outras também Eu achei muito maneiro Na moral Sério Se morasse aqui Eu coleciono Todos esses negócios É muito sinistro É muito A vontade de dar De você colecionar tudo É uma coisa impressionante Aqui Bom então é isso galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais Todo dia Clica no gostei Deixa no vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado Todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu